A Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje em Vitorino quase 70 quilos de maconha. O que chama a atenção é como a droga estava sendo transportada. Um homem levava a droga numa falsa motocicleta dos Correios. Ele declarou que levaria a maconha de Foz do Iguaçu até Joinville, região norte de Santa Catarina. Uma equipe da PRF em deslocamento pela PR-280 deu ordem de parada à motocicleta dos Correios. Com placa de Foz do Iguaçu, o motociclista tentou fugir, mas acabou parando o veículo. Dentro do baú da moto, os policiais rodoviários federais encontraram cerca de 69 quilos de maconha. O homem, de 25 anos, foi preso. Ele é morador de Foz do Iguaçu. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Pato Branco.